Você está endividado? Uma pesquisa revelou que as famílias brasileiras estão menos endividadas, viu gente? E aquelas que ainda tem contas atrasadas irão utilizar o 13º salário para quitar aí as pendências. O percentual de famílias endividadas no país reduziu de 67,2% para 66,7% no mês de outubro deste ano. É o que aponta a pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A pesquisa ainda mostra a maior parte das dívidas das famílias é o cartão de crédito, com 78,9%, seguida por carnês, 15,5% e financiamento de carro, 9,5%. E você, está endividado? Opa, todo mundo tem, né? Como é que pretende sanar essas dívidas? Trabalhando, lutando, né? Acho que é o caminho certo isso aí. Com a inflação acumulada em 3,72%, isso aumenta ainda mais o custo de vida e contribui para que as pessoas fiquem ainda mais endividadas. E esse endividamento atinge diretamente as famílias assalariadas, com menos de 10 salários, e também os aposentados. O parcelamento dos produtos é apenas para atrair o consumidor, porque o preço à vista é bem diferente. Nas gôndolas do supermercado, todo dia um preço novo. No último mês, o grande vilão da cesta básica foi o arroz tipo 1, o agulhinha, e o óleo de soja. Uma velha conhecida dos brasileiros é a inflação, que fechou no mês de outubro em 3,72%. E para fugir do endividamento, é preciso saber administrar o salário, como explica a aposentada Terezinha. Tudo certinho, é tudo marcado. A gente marca tudo que a gente deve, que a gente compra, né? Porque aqui ninguém fica devendo ninguém, porque meu marido é bem sistemático. Então, tudo é certo. Você comprou a comida, o resto nós vamos pagar as contas. Água, luz, telefone, né, que nós temos, né? É imposto da casa. Então, fica tudo assim, contadinho. É certinho, não sobra nada. Famílias com renda inferior a 10 salários mínimos, o percentual de endividamento chega a 68% e a inadimplência atinge 29,4% das famílias. Para o economista Hudson de Souza, este cenário é o reflexo econômico em que o Brasil passa. A divulgação do IPC3I já demonstra o tamanho da pressão inflacionária que está acontecendo no nosso país em 2020, mesmo no período de pandemia. Itens básicos, como a alimentação, habitação, transporte, praticamente em todos os setores, estão sofrendo realmente reajustes de preço. E isso está corroendo o poder de compra, tanto dos aposentados, quanto das pessoas que realmente têm alguma outra fonte de renda. O que que isso pode acontecer? Pode gerar realmente, lá no futuro, já para 2021, uma pressão muito grande em cima do governo federal, para que hajam reajustes das aposentadorias que sejam condizentes com esse aumento de preços que nós estamos vivendo agora. O percentual de pessoas com dívidas ou contas em atraso ficou em 26,1%, abaixo do observado em setembro, que registrou 26,5%. Isso mostra que os brasileiros têm a intenção de quitar suas contas. Tem dívidas? Sim. Como é que você pretende quitar essas dívidas? Como é que adquiriu essas dívidas, na verdade? Bom, a dívida maior que eu tenho é da pós-graduação, né? Então é um investimento, não é só dívida. E continuar trabalhando para poder quitar elas. Pai umas contas atrasadas aí de loja, de um monte de comércio aí, quase pandemia aí, estamos aí. Como é que você pretende sanar essas dívidas? Pagando aqui, paga outra ali, parcela? Isso, em parcelas, né? Correr atrás, parcelar aí, aproveitar aí, décimo terceiro salário aí e pagar as dívidas aí.